Diego, você está gostando desse seu emprego novo aí? Como que é o nome? Tem um nome isso aí? Severino Quebra-Gai Aparece isso aí nos créditos ou não? Normalmente não Não é o Quebra-Gai? É o Severino? É, Severino, carrega peso, bula de carga Essa galera que está aqui hoje Acho que hoje estamos com aproximadamente uns 20 pessoas Veio gente de longe Veio gente de Guma Veio gente de... Guma não Saitama Veio gente de Saitama Veio gente de Gifo Veio gente de X-Walka Veio gente de Mi E a... As maquiadoras, as produtoras também estão contribuindo Estão dando apoio As modelos também estão todos Doando os seus cachê Uma das nossas modelos é a Suzy Ela veio lá de Canagal Perto de Tóquio, tudo Então, graças a Deus A galera tem se mobilizado e se sensibilizado E estamos passando o workshop Na verdade aqui a maioria já se fotografam São poucos os que são iniciantes Então eles vieram mais é pelo apoio mesmo E por passar um dia agradável e trocar experiências E poder contribuir nessa causa Tchau, 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 Tchau Música Turn things around Let's be the change we want to see About We are links in the chain We are links in the chain We are links in the chain Unimportant wagon On a moving train In this we're all the same We're links in the chain We are the railroad workers We are the train engineers We see that the light is falling So we were doing it in 200km And then we went to 125km The light is falling So we have to lower a little bit To get the funding We are links in the chain Unimportant wagon On a moving train In this we're all the same We're links in our chain Música Donada, I'm going to feel so Do nada It looks nice Maria Florinda Is Maria Florinda? Dona Florinda Dona Florinda Dona Florinda Maria Florinda Dona Florinda Música Música Just for novelty, tell it like it is What you're defending, I'll never know Still the fool that I am, baby, wonder so E aí, como é que você está se sentindo colocando a moto nessa situação? Então, correndo o risco de uma queda e tudo bem Estou maior satisfeito com a moto agora, virou um modelete, mano... E aí, como é que você está se sentindo? E aí, como é que você está? Música E aí, como é que você está? Música 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 Música